Por partes, sim, decidimos que estes três jogadores, o Adriel López, o Sérgio Nicolém e o Hernando deixassem trabalhar integrados no plantel, com a decisão comunicada, falada e entendida por parte dos jogadores, dizer que são bons profissionais, são bons homens, são boas pessoas que entenderam e que, naturalmente, vão seguir o curso normal das circunstâncias, procurar encontrar uma melhor solução para todos. Mas deixar esta ressalva, estamos a tratar de bons profissionais, sérios, enquanto estiveram com a equipa, tiveram um comportamento exemplar, apenas e só uma decisão na procura de criar novas dinâmicas. Em relação ao que me fala, Obraim desejamos o melhor na Can, que tudo decorra bem, que acima de tudo esteja saudável, e que nos agradeça saudável, e que temos nunca, nunca, sem termos a nossa ideia de um jogador só, temos, enquanto plantel, soluções para ultrapartar as circunstâncias. Em relação ao mercado, não vou mudar a minha opinião, confiança é máxima nos pontos do que temos, vai haver muita especulação, ainda estamos no dia 6, e muito mais se irá a falar, eu apenas e só falo aos jogadores que estão com o curso.